Música E também vamos dizer não, foi dos nomes Quando você me vê Eu vejo assim ver Outra vez Então, pra que se esconder Você deve saber O que é? Vou dar um de vocês E embora Vamos tomar pra dar essa saudade Que eles não vão te encontrar de novo Fazer esse prato de fogo Pra você se ver Eu sou doente, eu sou doente Não quis acreditar na solidão E nem demais sem nós dois Eu sou doente Eu sou doente Eu sou doente